Eu ouço alguém dizer assim, quando viu ela contou, ela conversou, depois você vai contar as pessoas que dizem, eu nunca vi essa mulher, mas vejam a preocupação com a filha dela, e eu vi o abismo puxando a filha dela até lá, eu vi o abismo, mas nessa noite eu vi a mão estendida puxando pra cima, eu vi a mão estendida puxando pra cima, receio a libertação dela e eu, aleluia, ou era naquele dia, ou era nunca mais, e o sacerdote não desiste, e Isabel buscando despertar o que tinha nela, nessas viagens eu chego e arrumo lá de volta e saio de volta, eu gosto de fazer uma coisa, vai agradar meus filhos, eu tenho três filhos, e o menor tem 11 anos, e eu fui fazer uma pizza rápida, já que eu falei, toca demais, e a minha pizza ficou, o cachorro tinha que apoiar pra comer, aí ele chegou na igreja e disse, mãe, tu orou pra fazer essa pizza? eu disse, mãe, não precisa orar pra fazer uma pizza, ele precisa orar pra tudo, eu disse, mas por que? ele tinha um hospital razão, desperta o bolo quentinho, eu mostro meu pedão de mozeira, mas fui chamada uma profeta, eu vejo o sacarias, com matias, em todo o mundo, matias estava, na multiplicação dos pais, matias estava lá, quando Jesus andava de sol lá, matias estava lá, mas ele não tinha nome, não tinha esloga, não era chamado, mas era crente fiel, matias era irrepreensível, era fiel, na hora do dízimo, ele estava lá, na hora da oferta, ele estava lá, pra abençoar a pregatória, ele estava lá, e naquele dia, diz a Bíblia, que quando Judas traiu o Senhor, vendendo o Senhor por 30 novas da época, houve um sorteio, com ele em sorte, que lançasse dois dólares, e quando abriram o nome, estava escrito, matias, e matias ocupou o lugar do traibor, essa noite, o Senhor está tirando o teu nome, afastando a maldição e trazendo bênção, afastando a maldição e trazendo bênção, afastando a dificuldade e trazendo bênção, afastando a dificuldade e trazendo bênção, quando ele está adorando, independente da sua condição financeira, ele está adorando, desce o anjo de sacarias, a tua oração foi ouvida, ele sabe tanto, Zacarias sabe tanto, que é Deus, que ele temou, turbou o coração, e ele disse assim, mas como pode, a minha mulher já é velha, também sou velha, dentro do bucho das mulheres, ele diz a Zacarias, eu sou Gabriel, e assisto diante de Deus, eu vim aqui, como aquele anjo, que eu vim lá naquele dia, eu vim profetizar, ele disse Zacarias, a tua bênção já tem nome, o nome inteiro é João, eu vim te dizer, passa a mão na barriga, homem e mulher, passa a mão na barriga, passa a mão na barriga, eu vim te dizer, que a tua bênção já tem nome, isso era grande, diz a Tomás, isso era grande, começa com a voz, a tua bênção, o dia, já está parada, já tem nome, sobrenome, nada de nascimento, o teu sonho será realizado, Deus vai ao sobrenatural, eu vim te dizer, que a tua bênção já tem nome, a tua bênção já tem nome, e o anjo diz, e será grande, a tua bênção já tem nome, a tua bênção já tem nome, a tua bênção já tem nome, e diz mais, e será grande, a tua bênção, que é uma bênção, grande, mas não sabe, que é uma bênção, é uma bênção, mas tem uma visão, pequena, você nunca vai ser, se você tiver pensamento de pombo na hora do disco da oferta mesquinho, atrasado nunca você vai voar com um ar e isso vai ficar sem pombo numa próxima semana retrasada eu sou feliz, sou liberta e eles dizem, irmão, não deve ter medo irmão diz, olha pra mim, eu tenho dinheiro mas não quero comprar o senhor diz, eu me olho com ele porque o prejuízo vai ser mariol tem gente que vê a gente uma roupa tá dancinho na igreja, vem pra cá tá dançando furada, rasgada, amassada, cheia de colinha fica contigo eu tenho visão de água eu tava na igreja, na minha igreja e o pastor lançou um desafio pra botar ar condicionado e eu comecei a ver o professor jogar moeda jogar moeda, santo de Jesus tem poder eu fiz um cheque, o meu cheque não tinha fundo naquele dia eu voltei pra três dias três e daí eu cheguei lá e não deixei ninguém ver o valor não mas eu não tinha fundos naquele cheque quando eu cheguei em casa eu disse, vai lá no teu e-mail a irmã de Itupolanda, Santa Catarina irmã Luciene ela passou lá e disse Manelma, recebi a minha cintura sai de zona este lugar passa o momento da tua conta que eu quero colocar todo mês a escola e a alimentação dos teus filhos que olha que não é barato você não consegue glorificar com isso? aleluia botou o dinheiro eu comprei o cheque aleluia você crê nisso? eu crê nisso? você crê nisso? eu nunca vi ninguém plantar na ação pra nascer uva ai mãe, tua peça será grande mas sabe que é irmão que nem um carrinho vai lá na loja de 1999 e compra lá tem carrinho sei que é um carro eu vou profetizar sobre o meu filho ai mãe, tem uma peça grande eu tinha uma cozinha faz de barro que eu vim profetizar sobre casa sabe, tá bem? só coisa grande aleluia 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 gente que perdoou a fé quando a graça conhece graça é conhece graça não sabe abençoar medo parece que estão cascadas lá no moço a tua bênção sacaria será grande e ela já tem nome ah não sei ainda vai ter velha pois tu vai ficar mudo ai quando eu andava na minha vida hoje eu não sei o meu Deus e falava assim pois diz o meu povo que tem gente que já tá mudo cego surdo aleijado que não tem visão visão pequena tu nunca vai voar alto se tu continuar com essa visão de um povo levanta tua mão e o Senhor me der visão de água Senhor me der visão de água fica com a mão mais andada Senhor me der visão de água fica com a mão mais andada Senhor me der visão de água olha Deus eu vim aqui dizer que a bênção desse povo já tem nome e é grande eu vim te dizer papai que a bênção dele já tem nome e é grande agora Deus compreendo os corações começa a visitar cada pedido agora feito amigo Espírito Santo tu és o Deus que eu te pertenço começa agora meu amigo assinar declarar não importa quebrar guardiando ferrou de ferro vai dando vitória vai maquitando vai visitando vai 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 hoje meu e eu desce aqui agora vai entregando vai entregando vai entregando vai entregando até o povo mesmo recebe 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 aleluia eu vim te dizer que aquela nuvem pequena que a lei disse vai lá e afisa cá porque vem uma grande abundância uma grande abundante chuva eu vi a nuvem sobre essa igreja e Deus vai quebrar cativeiro mudança aleluia Deus vai me dar finança aleluia eu vejo Deus que é grande cativeiro aqui eu vejo gente desempregada quando eu senti eu mostro uma carteira de trabalho sendo assinada e Deus ela não importa o que não não importa eu vejo gente desempregada que começar a trabalhar depois desse congresso a tua bênção tem nome ela é grande ela é grande ela é grande quem trouxe foto dentro da bíblia de alguém que está perdido e demoniado é quer parir que está endemoniado Jesus vai libertar hoje só para ter tua fé de ter trazido a foto aqui oh meu Deus eu vejo o Senhor nos exércitos aqui eu ouço o barulho das pegadas de Jesus e o temporal de bênção e poder ou se não aquele da nuvem mesmo você é quando da nuvem quantos creem que a mão a nuvem está sobre estudar porque ele consegue na condição de profeta porque você tem que despertar o bom de mentir olha a bíblia diz que tinha uma mulher encurvada na igreja encurvada não era no mundo não era na igreja a bíblia diz que aquela mulher entrava no mundo encurvada e saia encurvada todo mundo agora imagina uma pessoa de 18 anos encurvada pensa aí entrava no mundo ruim saia ruim entrava no fundo com a mão fechada saia com a mão fechada até o dia que Jesus tocou nela leia o texto leia o texto várias várias traduções você vai ver que Jesus tocou nela e ela se direitou estou esperando que Jesus me tocar ele já te tocou você não se direitou ele já te tocou você não se direitou ele pode se direitar é noite de se direitar é noite de se direitar não senti de tempo ele não me tocou tocou ele já tocou você não se direitou aleluia sabe por que eu tenho tudo? eu não sou agarrada a nada o que eu sou vai comigo o que eu tenho vai cair eu sou agarrada eu sou agarrada eu sou agarrada eu sou agarrada aleluia Jesus tocou e ela se direitou Jesus já te tocou é noite de se direitar é noite de se direitar aleluia cadê os papéis? cadê? 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 todo mundo já vem vou te contar o segredo desse papéis vou te contar não disse Jesus que não é uma estratégia daquele povo lá recebendo todo mundo recebeu a vitória daquela noite o Senhor colocando dá um papel branco a eles que eu vou assinar olha para o lado e dizem Nenias olha para o irmão do lado e dizem Nenias o rei vai assinar esse papel branco pede o que não queres pede o que não queres que o rei vai assinar o rei vai assinar o rei vai assinar e vai ter uma chuva neste lugar quem está lá fora do meu DVD quem está? pode expor porque ninguém vai votar outro hotel nenhum quem é o crente que não tem 10 reais levanta a mão que a mãe eu vou trazer para te dar quem que não tem 10 reais a mãe não te dá 10 reais vou te dar todo mundo tem 10 reais você vai levar um DVD vai pensar no livro não me enxerga todos esses livros que eu não tenho que eu tenho que eu tenho todos mas não pode apagar o pavio que fumega Jesus é só pelo pavio e o fogo pega Jesus é só pelo pavio e o fogo pega o fogo pega o fogo pega Jesus é só pelo pavio e o fogo pega em Bumenau em Bumenau a Santa Catarina uma mulher com um pão defendeu ela tinha 4 filhos e era viúva ela só tinha 9 reais todo mundo em Bumenau sabe o que diz 6, 7, 10 eu vou pregar lá aquela mulher passou ela comprou um DVD e quando chegou em casa ela falou o Senhor Jesus agora providencia um pão de amor mas ela chegou na empresa ela trabalhava com um homem que constrói prédios empresário aquele homem olhou pra ela não era crente disse o Senhor deixa eu te perguntar uma coisa meu Deus ele sabe ela disse que sabe ele se entra e falou comigo a noite toda faz uma sexta básica pra ele e dá um apartamento pra ela dá um apartamento pra ela novo aquela mulher recebe um apartamento novo Deus não deve nada ele não é risquinho e atrasado ele tem tudo pra te dar a tua bênção é grande e já tem nome a tua bênção é grande e já tem nome levando esse papel que o Senhor vai assinar dele agora enquanto a nossa põe material lá fora eu quero perguntar aqui diante do Pai do Filho e do Espírito Santo quem ainda não é crente faz assim com a mão quem ainda não é crente vocês querem aceitar Jesus como Salvador venha quer aceitar Jesus venha quer? venha eu quero orar por você levando o teu nome vai em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo quem não é crente venha aceitar Jesus porque vai ter festa no céu agora só você que não é crente se a igreja ainda sabe que é o valor de uma alma glorifica Deus porque isso aí é um verdadeiro milagre isso é um verdadeiro milagre seu alma se rendendo aos pés do Senhor que é o valor de uma alma 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 Obrigado.